Agora que está tudo pronto, vamos pôr a comida luna. Mas primeiro, vamos ver o que é, vamos ver se os seus meninos estão bem curtinhos. Joãozinho, mostra-me lá o teu dedinho. CREMA-I-CELAS! Parece que vamos ter que esperar mais uns dias para ver se os nossos meninos ficam o quê? Curtinhos! Curtinhos! Tirem-os daqui! Nós queremos voltar para casa! Tirem-os daqui! Tirem-os daqui! Tirem-os daqui! Tirem-os daqui! Tirem-os daqui! Bruxas, tiramos-os daqui! Tiramos... Nós tiramos! generously... G Services, surname... A-ME-E-A-I-E... No loja! Tirem-os daqui... Não! Ui, não! Não! Obrigado.